O serviço de inteligência teve acesso às imagens de algumas ações criminosas do bando. Eles chegam de moto, agem num ponto de ônibus, são rápidos e agressivos com as vítimas. Nesse viaduto, o ladrão surpreende os pedestres e leva tudo na mão grande. Os policiais deixam a delegacia e seguem para cumprir os mandados. A nossa missão é o combate a crimes patrimoniais. Uma investigação da 4ª Delegacia de Polícia de Canoas, sob coordenação do Delegado Lacerda, estamos apoiando agora. Nós vamos cumprir ordens judiciais que visam o combate aos crimes patrimoniais. Paraíso Arolaçoa é bem aqui onde nós estamos. Está todo aceso, tem gente acordada. Polícia! Polícia! Levanta a mão! Levanta a mão! Tá sério, meu filho? Fica aqui, pô! Polícia! Levanta a mão! Mãe na cabeça! Mãe na cabeça! Fica na cabeça! Tome! Senta ali, pô! F***, Gabriel! F***, Gabriel! F***, Gabriel! Senta ali, Gabriel! Eu não sou f***! Não, não tem que foie! É melhor você artir. Qual foi? Vem na cabeça! Levanta! Botar uma bermuda, pessoal! Levanta, levanta! Levanta agora, senhor! Vou botar uma bermuda, galera! Só levantar a mão na cabeça! Levanta! O que que foi? Eu tô me fazendo tranquilo aqui, senhor! Eu perguntei aqui, esgotou? Só um pouquinho, senhora? Tá esperando perguntando aí? Espera! Estamos cumprindo uma hora de busca! Se você mais imaginado aqui, óbito, eu venho aqui! Onde é que ele tá se apresentando, senhor? Lá no fórum! Lá no fórum? Sim, todo mundo que ele vai! Esse material para manipular drogas estava dentro do armário do rapaz. Ele será levado para a delegacia para averiguação. As buscas seguem agora, num outro endereço. Esse rapaz de blusa verde também é detido. Tá, tá suave. Só algema, bota na viatura, vambora, bem tranquilo. Tira o polímetro, deixa aí. Sim. Bom dia. Gostaria de saber o que aconteceu. Só procura a quarta delegacia de polícia de Canoas e procura o delegado Lacerda que ele vai te explicar. Lacerda. Pessoal, o 08 está sozinho. Faz a mesma coisa. Tá legal, tá preso, pode ficar quieto, ninguém vai te chinelhar. Vamos voltar na Vila Frapos, tá? Nós vamos certificar papel em ambas as c******as e ainda vamos tentar achar o outro alto. Polícia. Se ele ir para trás, se ele ir para trás, vai em volta. Vai em volta. Polícia. Polícia. Tá, levanta a mão. Levanta a c******a mão. Levanta a c******a mão. Levanta a c******a mão. Porções de maconha são localizadas na casa do Alvo. Sim, foi encontrado no quarto do casal aqui. Calma. O Alvo tá aí, né? Sim, o indivíduo já tá preso. Eu tenho alguma facção, cara? Eu não tenho facção, senhor. Sem facção. Já tinha sido preso antes? Só pela facção. Uma rética. Uma rética? Simulado. Mas tu fazia o que pra ele? Eu tava fazendo as minhas artes, né, senhor? Qual é as tuas artes? Quais são as tuas artes? O que tu chama de artes? Seu, vocês sabem, pode ser. Meu canguru moreno. Vocês sabem, né, senhor? Não precisa estar falando. Se eu viado atrás de mim, eu não sei o motivo. Esse aí é meio perigoso, né? Vagabundo, né? Vagabundo. Isso tá sempre armado, rouba os outros de faca, de arma, tudo vagabundo. 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 Essa investigação tá transcorrida ao longo aí de três, quatro meses, né? E é uma investigação que a gente tende a reunir o marco de materialidade possível no fim de executar as prisões e realizar todas as diligências. São alvos conhecidos da polícia já, né? É, são alvos geralmente com antecedentes, né? Eles acabam indo para o sistema de interesse, ganhando a liberdade e retornam para suas atividades de crime.